Comprei dois novos pares de luvas essa semana para o meu inventário de skins de CS e queria compartilhar com vocês essas compras. Eu não tenho certeza ainda se eu vou ou não vou manter na minha coleção de skins esses dois itens ou se eu vou vender e no caso de eu colocar aí a venda, um de vocês que está assistindo esse vídeo pode ser o dono dessas belezinhas, mas de qualquer forma vamos que vamos mostrar aqui essas comprinhas que eu acabei de fazer. A última delas, na verdade foi antes dessa faca aqui, foi uma luva que eu estava assim muito curioso para saber como que ela estava se comportando na CS 2, que é a luva Nocts. Essa daqui eu peguei numa condição bem legal, minimal wear e a faca acabou de chegar, já já eu falo um pouco mais sobre ela, todos os itens que eu tenho comprado tem alguns escondidos aqui também, porque eu falei de dois pares de luva, um deles era esse aqui, Nocts, o outro eu tinha postado lá no meu Twitter quando eu recebi a skin que era uma luva arid e eu escondi ela aqui. Não sei ainda o que eu farei com essas duas luvas, ambas são minimal wear e eu tenho algumas ideias, na verdade eu quero testar algumas combinações, Mas antes de qualquer coisa eu queria testar essa luva Nocts in-game para ver se ela é tudo isso mesmo, mano. Eu vi muita e muita gente falando a respeito dessa luva que em minimal wear custa apenas 2.500 reais, eu acho que é uma luva que por esse preço assim entrega, tá ligado? Ela é bem interessante, é uma luva esportiva e ela é bem stealth, ela é bem low-key, ela dá uma desaparecida, né, e foca na faca do kit. Mas a real razão de eu ter interesse nessa luva Nocts já há algum tempo é, primeiro porque a Valve bufou ela no S2, segundo porque essa luva reage de acordo com os patterns, aparentemente o melhor pattern possível para essa luva é o 231, onde as duas mãos ficam o mais preto possível, o Max Black. Essas luvas que eu comprei tem o pattern 230 e a princípio o vendedor que tinha dropado ela na caixa achou que ele tinha o melhor pattern do mundo, eu também pesquisei na hora e percebi que não era tão top assim. Música Música Mas assim, essa é a 230 que eu acabei de comprar. E essa daqui teria o melhor pattern de todos, né, 231. Eu particularmente não consegui espotar muita diferença ali, tá? E eu tinha o interesse já há algum tempo de comprar essa luva e vou provavelmente vender para um de vocês se alguém tiver interesse, porque sinceramente eu acho que não vai combinar perfeitamente com o kit que eu gosto de ter no CS, que é uma luva muito chamativa junto com uma faca Blue Jam. Mas assim, eu achei essa luva sensacional porque o que permite de você fazer combinações diferentes com basicamente qualquer camuflagem de faca, mano, é insano isso. Então eu poderia combinar tranquilamente essa luva com essa baioneta fade que eu acabei de comprar. Percebo que ela vai casar tranquilo, né? Ela vai combinar muito bem com basicamente qualquer tipo de faca, mano. É uma luva muito coringa. Quando eu cogitei comprar essa faca, eu fiquei curioso demais como que ficaria o kit com a Doppler Diamond Jam, né, a Gemma Phase 1. E fica bom demais também, incrivelmente. Esse aqui era um kit que eu estava pensando em fazer e acho que é um kit que eu usaria para jogar CS. Eu só não sei se a Valve vai manter as Gemma Dopplers desse jeito, né, mas vocês percebem aí que, mano, a faca pula. Dá uma combinação muito, muito boa mesmo. E eu não sabia se ia ou não ia ficar bom, mas eu acho que vai ser até tendência essa luvas Nocts com as Blue Jams. Olha como é que dá um kit harmonioso onde a luva, tipo, dá uma desaparecida para a Blue Jam brilhar. Puxar a 387 aqui vai me lembrar um pouco da Super Conductor, só que é como se fosse uma Super Conductor Black, né? Já não gostei tanto assim com a Karambit. Acho que não ficou tão clean, sei lá. Talvez seja o relógio também. Pois é, a minha conclusão é que essas luvas Nocts podem ser utilizadas por qualquer um que queira utilizar aí uma luva um pouco mais refinada com a faca do seu gosto. Seja uma Blue Jam, seja aí uma Doppler, né, ou uma Gemma Doppler, como a gente acabou de ver agora há pouco. Achei muito interessante ter essa luva no meu inventário. Mas, a princípio, como eu comprei ela para revender, eu não vou ficar com ela, mas, ó, tem uma float muito boa, 0.12, minimal wear, baixinho, quase sem desgaste. Eu acho que uma escolha até R$2.500 muito boa para quem está pensando em comprar uma luva aí para o futuro, fica a dica. Eu acho que essas luvas ficam mais caras ao longo do tempo. E, bom, tinha uma segunda luva aqui no inventário, né, que eu tenho certeza que vai combar muito bem com uma skinzinha. E eu, daqui a pouco, vou começar a montar combo para vender para a galera. Na verdade, tem muita gente que me procura para vender um combo de faca e luva que já combina. E muita gente que me procura para combar uma faca com uma luva, né, comprar já um kit já feito e tals. Mas, essa luva aqui eu peguei só porque foi oportunidade mesmo de uma trade que eu fiz aí durante essa semana. Eu acho que ela fica muito boa com facas fade. É uma luva esportiva e, cara, reparem como que esse modelinho de luva esportiva no CS2 está sendo muito tendência. Se fosse combar ela com alguma coisa, acho que eu combaria com uma faca lori. Nossa, tipo, é uma faca que fica sensacional no CS2. E eu acho que esse é um kit bem diferente, bem para um nicho, tipo assim, de colecionador que curte skins um pouco mais diferentes e tals. Mas, não é uma luva que eu manteria aí na minha coleção de skins. Só tem uma luva que eu gostaria de trazer de volta permanentemente para a minha coleção de luvas, que seriam as Superconductors, porque, recentemente, eu vi como é que fica elas com essas facas Diamond Jams. E, olha, eu achei esse kit aqui sensacional. Eu ainda vou esperar a decisão da Valve de largar as Gamma Doppler desse jeito ou não. E, se ficarem assim, eu acho que eu vou ser bem tentado a comprar uma Superconductor dessa, até porque fica muito, mas muito top com as facas Blue Jams, né? Acho que esse kit aqui com a Nômade, pô, fica muito clean. E o kit com a Carambit 387, possivelmente, é o melhor combo que eu já fiz na minha vida aí no CS2. Então, galera, eu só quis trazer para vocês umas luvas diferentes aí hoje, dar umas perspectivas de o que dá para fazer, por exemplo, como o trader de skins, que é comprar as skins, trocar toda semana, aproveitar um pouquinho algumas armas ou facas e luvas que você pegou e depois vender sem dó, mandar embora. Para estar sempre comprando skins por um preço interessante, né? E vendendo aí quando você precisa de liquidez para ter outras skins no futuro. Pelo menos é assim que eu estou focando hoje em dia nessa cena aí do mercado de skins CS. A gente se vê em breve com mais vídeos aí a respeito de trades. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu mostre para vocês a respeito dessa minha rotina. Se vê na próxima, um abraço, falou!